o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim certo olha só vamos fazer hoje um um vaso bem bacana rústico certo que serve para você estar plantando rosa do deserto ou qualquer espécie da planta desejada de vocês certo então para isso não precisar de tecido eu cortei aqui aqui é tecido de camisa ó aí eu costurei aqui ó cortei a parte que ia precisar costurei deixei um pouco do furo da drenagem ó aí eu vou precisar de uma vasilha grande assim o suporte para segurar certo aí tem isso aqui ó aí eu vou usar essa fita para cobrir isso aqui certo então eu fiz tudo isso agora eu vou colocar o saco para proteger e temos é uma parte de cimento e outra de areia peneirada aí eu vou aqui ó me chorar tudo fazer uma e aí é um mingau uma papinha de cimento ó pessoal já envolvi todo o tecido na nata e vamos colocar aqui e aí e aí e aí e aí e aí aí aqui tem mais uma parte de cimento certo no caso eu que eu usei ó é duas dessa de cimento e uma de areia para o vaso ficar bem resistente e aí agora eu vou só fazer a massa e olha essa massa fica assim ó e meia mole e meia dura aí vamos começar a encher isso aqui ó pessoal já fiz todo esse trabalho dele todinho ó a ideia é que ele não fique tão retinho aqui nessa na boca do vaso não certo e pode ficar assim é como se fosse dando voltas certo só essa parte aqui nós vamos terminar aqui ó colocar aqui massa o fogo da drenagem e aí e aí aqui eu já tinha feito uns pezinhos ó com esses potes vinho de danone aí fica assim certo aí ó vou só colocar eles aqui e aí e aí eu vou fazer só um pouquinho de massa aqui para modelar para a gente começar a decorar o vaso e aí ó pessoal a massa é essa de uma de cimento para uma de areia certo e aí vamos só dar uma ajeitadinha aqui e agora é o seguinte ó vamos fazer umas tirinhas assim ó e aí Vamos lá. Música Ó pessoal, já fiz tudo, os cogumelos aqui, aí com a ponta da faca a gente vai molhar aqui a ponta da faca, aí vamos aqui ó, tá indo aqui umas... Música Só essas rachadurazinhas, são as marcações. Música Agora aqui ó, no fundo bota um pouquinho só do cimento peneirado. Música Aí com o pincel, ajeita assim só para dar uma reforçada mais no fundo. Aí vamos esperar essa pedra secar por 24 horas na sombra, certo? Então até a mais tarde. Música Deu uma secadinha aqui pessoal, do dia para o outro, por 24 horas ó. Agora vamos só desenformar aí, para ver como é que ficou. Música 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 Puder a drenagem. Olha só como ficou. Aí aqui eu já fiz uma massa ó, de um adecimento para uma de areia. onde vamos umedecer toda essa borda aqui para dar o acabamento que eu quero que fique e dentro também dentro vamos fazer assim com a massa mais mole a gente umedece aqui e passa assim isso aqui a gente faz em toda essa parte aqui do vaso mas agora vamos trabalhar só a boca do vaso que é como eu disse eu quero ela irregular mesmo me desce um bolo ó pessoal como ficou dentro reboquei tudo por dentro a boca do vaso também eu quero que fique irregular mesmo assim irregular quero que ele fique assim irregular essa é a ideia certo? eu vou reservar ele aqui no canto vou mostrar aqui um negócio a vocês eu já tinha essa base aqui certo? aí para não fazer um passo a passo de novo o que foi que eu fiz? eu peguei um cano PVC um cano PVC fiz uma nata de cimento envolvi todo ele certo? aí peguei uma vasilha aí coloquei uma de cimento e uma de areia e fiz essa parte aqui certo? aí eu vou fazer essa mesma coisa agora que eu quero colocar o vaso em cima dessa base aqui é muito fácil de fazer essa base certo? pegou o cano PVC envolveu na nata de cimento e fez a base em alguma vasilha certo? espera 24 horas depois faz a parte de cima um lado e o outro sempre esperando 24 horas para cada um certo? só peguei uma vasilha aí a massa eu fiz assim um de cimento e outra de areia vou colocar tudo aqui dentro agora marca bem o meio aí agora espera por 24 horas secar e tira dessa vasilha certo? ó pessoal a peça já secou certo? aí eu fiz uma cauda para impermeabilizar uma parte de cimento peneirado água e cola certo? vou ter uma colher de sopa de cola aí eu vou impermeabilizar todo o vaso aí eu vou fazer nele todo vou esperar secar e nós vamos pintar certo? eu vou dar uma de tinta branca para a parede certo? para a pista vocês podem estar usando qualquer tinta eu vou pintar na cor cinza que eu usei aqui a cor branca a tinta branca e misturei o pigmento preto xadrez comum mesmo aí eu vou pintar ele todo nessa cor cinza aqui e aí Tchau. Ó pessoal, já terminei de pintar aqui, certo? A base também eu pintei. Eu quero explicar aqui uma coisa a vocês. Quando eu falei na nata de cimento, foi o tecido que eu envolvi no cano PVC, certo? Passei a nata no tecido e envolvi aqui, ok? Só para tirar essas dúvidas aqui, porque eu esqueci de dizer como estava fazendo ele. Enfim, quando terminar aqui que secar tudo, eu vou passar a resina acrílica à base de água, certo? E volto com ele já plantado. Olha só pessoal, finalizado ficou assim o vaso, com a base. Espero que vocês tenham gostado passo a passo. E se esse tipo de conteúdo for bom e você gostou, aproveita e se inscreve no canal também. Ativa o sininho de notificação, deixa um joinha para novos vídeos e vocês serem avisados, certo? Compartilha esse vídeo também nas redes sociais de vocês para nos ajudar, ok? Olha só como ficou. Decorei da minha forma com o que eu tenho em casa. Faça uma mesma coisa. Plantei com esse comigo, ninguém pode. Olha só, ficou bacana, ficou do jeito que eu queria. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, certo? Um forte abraço.